Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus, da luz dos olhos teus sem mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus, da luz dos olhos teus sem mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos teus sem mais lararará Que a luz dos olhos teus sem mais larará Amém. 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 Amém.